Eu costumo dizer que a primeira barreira que você tem que vencer é a barreira de construção que dá trabalho. Quando você constrói um prédio, quando você constrói uma casa, dá trabalho. O ato de construir, o ato de planejar, o ato de colocar em prática o que se planejou, dá trabalho. É gastante, gera um desgaste em você. Agora, quando você termina o projeto, quando você termina a construção, isso gera satisfação, prazer, autoconfiança, bem-estar. Nossa, que top, olha isso aqui, que massa. Então, hoje eu tenho prazer em estudar, mas nem sempre foi assim. No começo eu tinha ódio. Eu queria me matar, eu queria quebrar o computador, eu queria quebrar o tablet, eu queria quebrar o celular. Eu queria rasgar a pochila, tacar fogo naquele demônio, naquela pochila. Então, você tem que passar por essa barreira, que é a barreira da construção, a barreira que dói, que é dolorida. Porque depois que você passar essa barreira, aí vem a barreira da satisfação. E do outro lado dessa barreira tem uma coisa chamada disciplina e fofa, que automaticamente tá lá dentro do combo. Quando você passa essa barreira, automaticamente você se torna uma pessoa focada, uma pessoa disciplinada, porque você acostumou o seu corpo pessoalmente a estudar todos os dias, a ter disciplina, a ser focada. E é isso aí.